Música Música Eu acho que esse cavalinho tá muito comportado Eu acho que esse cavalinho tem que fazer o negócio melhor É o seguinte, quem gosta de fazer a moto, dá um grito aí Quem gosta de fazer a moto, dá um grito aí Então eu quero ver a galera até o show fazendo assim, ó E essa mulher enlouqueceu Ela que eu deixei lá de mim É mais ou menos assim, é mais ou menos assim Música E essa mulher enlouqueceu Óiver de gente Óiver de人 É, mas eu... Ela gosta da sacanagem Pra cima com a bichada Vai quando baterem Vai, vai, joga a mão Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai Caio Sevoluc re E assim Vai Se abre Vai, vai, vai Vai, vai Vaikan E a Música